Luiz Estamos ao vivo Começar a compartilhar aqui Já tem algum barbeiro aí de plantão? Algum cabeleireiro de plantão? Pode mandar um oi que eu vou começar o corte Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um corte Se vocês gostarem, compartilhem Manda aquele joinha Coraçãozinho Para o nosso câmera Que ele gosta O nome do corte Alguém quer falar? Quer arriscar? Então primeiro vamos Vamos analisar o rosto do nosso modelo É, o rosto dele é bem longo Olha só, se é um rosto longo Com certeza é um retangular Olha só pessoal Começou na nascente Aqui Começando na nascente Perto da testa No começo da testa Olha só Pode analisar Até o queixo É um rosto retangular Por que que o corte não tem nome? Nós precisamos arrumar Esse corte Nosso amigo Pedro Fez um corte Na casa dele Com a namorada Os dois A namorada que ajudou ou não? A minha ajuda Ó, a namorada ajudou Olha só Como está o corte Eu quero fazer um corte degradê Com tupete Arrumando esse Eu vou mostrar a frontal Ele passou do limite da linha do corte Passou um dedo e meio Da linha do corte Olha só Um dedo e meio Do outro lado Mais ou menos um dedo e meio O que eu vou fazer? Eu vou separar Essa parte superior Vou fazer um degradê E depois Eu vou mostrar para vocês As pontuações do corte Começando pela nuca Abaixa um pouquinho só Posso passar A um e meio? Ou é melhor a um? Ele falou que eu que mando Então eu vou passar um Ele não quer muito baixo Tá bom pessoal? Vou pegar a minha ferramenta aqui Fica do outro lado Câmera Vamos soltar Já compartilhei Pessoal eu peço para compartilhar o vídeo Pode mandar joinha Qualquer coisa pode perguntar Vou começar pelo ponto 1 Que é a nuca Com a máquina 1 Vou fazer uma linha Aqui na nuca Mais ou menos uns 4 dedos Subindo Lembrando vocês Que eu estou no ponto 1 Sempre eu trabalho As pontuações O ponto 1 O ponto 1 geralmente É na direção da orelha Na parte de trás Lado direito E lado esquerdo Para você não se perder No corte Tem que passar a máquina Mais ou menos Umas 2 a 3 vezes Sobe 10 Para não ficar Nenhum fio Maior Ó Várias vezes No mesmo Local Agora eu vou trabalhar O ponto 2 Lado esquerdo Sempre eu puxo Um pouquinho a orelha Assim do Do meu cliente Esse é o ponto 2 Repassa Várias vezes O pente Ó Para não ficar pelo Estou usando o pente 1 Você que está entrando Aí na live Agora Compartilhe o vídeo Por favor Olha só Ponto 2 Agora Vou para o ponto 3 Lateral direita Esses pontos Esses pontos Que você está Descrevendo Irmão de tesoura São o que mesmo? É para você Não se perder No corte E a cabeça Tem 9 pontos A partir do momento Que você conhece A matemática Do corte Você consegue fazer Qualquer estilo De corte Se você usando A pontuação Se você não usar A pontuação Você pode se perder E fazer um corte Diferente Olha só Ponto 3 Terceiro ponto Lembrando que tem Que sempre passar O pente da máquina Várias vezes No cabelo Olha só Várias vezes Máquina baixa ou alta? Eu estou Com o pente baixo Pronto Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Agora Eu vou Continuar Nas pontuações Na parte da nuca E lateral Para tirar Essa marca Agora eu vou Passar A 1,5 Subindo Olha Continuar Ponto 1 Para tirar A marca Continuação Ponto 1 Estou tirando A marca Pessoal Compente 1,5 Agora Ponto 2 Para tirar A marca Sempre jogando A ponta Do pente Para fora Você que está Você que está Assistindo a live Que gosta De entrar Na nossa live Pode vir aqui Também cortar O cabelo Que eu vou Dar opção Do corte Para o formato Do teu rosto E também A personalidade E o temperamento E você que está Nos assistindo Que é Cabeleireiro Eu estou No ponto 2 Segundo ponto Olha só Estou tirando Estou tirando Essa marquinha Estou usando O pente 1,5 A Priscila A Priscila Silva Chegou agora Também Fiz uma pergunta Ponto 3 Pode fazer a pergunta Ela perguntou Exatamente A sequência O que seria O ponto 2 Ela está perguntando Sobre a matemática O ponto 2 Seria Lateral direita Desculpa Lateral esquerda É o ponto 2 Ponto 3 Lateral direita Agora estou fazendo Terceiro ponto Eu passei A 1,5 Agora eu vou Passar a 1 Alta Para tirar Toda a marquinha Vou puxar a alavanca A 1 alta Puxa a alavanca Deixa no meio Mais ou menos Ó E vou tirando Essa linha Que fica Da 1 para 1,5 Agora Continuar Continuação Lado esquerdo Que é o ponto 2 Pronto Trabalhei Ponto 1 Ponto 1 Ponto 2 E ponto 3 Agora vou trabalhar O ponto 4 Não importa Se o corte é degradê Se é social Qualquer tipo de corte Temos que usar Temos que usar a pontuação Para não se perder No corte E tem muitos clientes Que tem a cabeça grande Se você não usar a pontuação Você pode se perder E achar que já Já foi cortado E não foi Ou talvez já cortou E vai cortar de novo Colocar um pouquinho Só de De água Aqui no Parte superior Vou trabalhar o ponto 4 Agora Que pergunta aí Pode fazer pergunta Isaia Silva Por que a 1 alta Para tirar a marca A 1 alta Porque assim Eu passei A 1 E a 1,5 Aí vai ficar Uma marquinha No meio Entre a 1 E a 1,5 Aí eu coloco Um pouquinho só Mais alta Que é na metade E tira essa marquinha Que fica Entendeu? Você viu que tirou Olha só Ficou ótimo Tem mais pergunta? Cristiano Lima Marinho Esse corte Você começou Na meio Baixa Ou na 1 Baixa? Coloquei na 1 Baixa o pente Vou trabalhar O ponto 4 Tem outra pergunta Pode perguntar Samuel Pedro Nicásio Qual a durabilidade média De uma lâmina Dessa da máquina O pente Na verdade É postulando Mas é o pente Depende dos cuidados Olha só Ponto 4 Eu vou colocar Os dedos Preste bem atenção Na horizontal Em linha reta E vou fazer O corte Até no topo Em linha reta Sem curvar Sem curvar Os dedos Passou do meio Eu vou diminuir Nas mechas Vou diminuir Dá para observar Dá para observar Pela espessura Do meu apoio Dos dedos Assim Olha o apoio Ele está alto Depois vai diminuindo O ponto 4 foi no meio Agora ponto 5 Lateral direita Usando a mecha guia Do meio E as mechas Em 90 graus Olha só Fazer uma pequena curva Nos dedos Tem pergunta Tem duas Até o topo Pronto Pode fazer a pergunta Josiane Alves A 1,5 Eu posso mudar Na máquina Porque eu tenho Apenas o pente 1 E o Pedro Pedro Márcia Freitas Perguntou Qual é a tesoura Que você está usando Para dar a forma Do cabelo Eu estou trabalhando Com a tesoura Fio a laser Para dar a forma Depois eu vou usar Fio navalha Para dar os efeitos Olha E do pente Sexto ponto Sexto ponto Lado esquerdo Fazendo uma pequena curva Nos dedos Elevando as mechas Em 90 graus Olha só A resposta do pente Fala de novo Do pente 1,5 Eu posso fazer Na máquina Eu posso fazer Usando Apenas o pente 1 Para dar o efeito De 1,5 Josiane Alves Dá para fazer Mas não é Um corte preciso Tem um pente 1,5 Que ele pode comprar Em qualquer Loja de cosméticos Estou no sétimo ponto Sétimo ponto Onde eu faço A conexão Da parte inferior Com a parte superior Sétimo ponto Eu trago Até o topo Agora o oitavo Lado esquerdo Fazendo a mesma Conexão Da parte inferior Com a superior Pronto Agora eu vou Trabalhar O nome Que é essa direção Aqui Começa do 1 ao 9 Vou fazer essa conexão Da parte superior Com a parte da nuca Dá para ver Dá para ver bem Abaixa um pouquinho Meu modelo Olha como eu vou Curvando os dedos Tem que seguir A curva da cabeça Curvei Pegar o lado esquerdo Aí eu vou Curvando o dedo De novo Pronto Pronto Do outro lado Fazendo essa curva Fazendo essa curva Dessa direção Para subir a máquina Ele subiu Um dedo e meio A mais Vendo Um dedo e meio Eu vou Fazer esse acabamento Para tirar um pouquinho Essas pontas Que está sobrando Eu posso usar A máquina Ou se não Na tesoura Eu vou mostrar Para vocês Como fazer na máquina Só que primeiro Eu vou Arrumar a franja Ver se tem Alguma ponta Ver se tem Alguma ponta Aqui passando Minha franjinha Isso aí Tirei Pode falar Cristiano Lima Marinho Na sua opinião O que é melhor Começar esse corte Na tesoura Da frente para trás Ou da parte De trás para frente Ou isso não influencia em nada Pergunto Por que eu me adaptei A fazer os cortes É... Fazer os cortes Começando assim Começando de trás Para frente? Isso Como que é o nome dele? É o Cristiano Lima Marinho Cristiano Para você começar Um corte De trás para frente É... O cabelo Tem que estar Com um comprimento Mais ou menos É... Desse tamanho Assim ó Esse comprimento Comprimento do pente Agora se Tem um corte Um pouco mais curto Você pode começar Pela frente Quando você Começa pela frente É chamado Corte massa Você vai fazer Um corte mais rápido Então não precisa Você ficar Dividindo Mexinha por mexinha E levar Até a frontal É só você Começar pela frontal Ó Vou simular Segurou Vai fazer A medição Nos dedos Elevando Em 90 graus E cortando Ó Seria o corte Em massa É mais rápido E mais prático E o corte Fica bem melhor Agora eu vou Arrumar Essa lateral Só que Para eu Arrumar Essa lateral Eu teria Que secar O cabelo Eu vou secar Tá bom? Preste atenção O Isaia Silva Toninho Perguntou Se tem alguma Lâmina Legal Para fazer O pezinho Que você Recomenda Tem O Wilson Passa Para cá Um pouco Deixa eu Usar a tomada Usar a tomada Eu vou secar E mostrar Para vocês Como finalizar Esse pote Na máquina Agora Vamos lá Ricardo Maia Perguntou Por que você Está secando Eu estou Secando Porque eu vou Eu estou Secando Porque eu vou Finalizar Esse corte Na máquina Porque O nosso cliente O nosso modelo Fez o corte Em casa E subiu Muita máquina Nós estamos Tentando Melhorar Esse corte Não vai ficar 100% Mas eu tenho Certeza Vai ficar Muito bom O Jean Ferreira Perguntou Se na lateral Daria para fazer Também com o pente Corrido Daria para fazer Com o pente Corrido Com certeza Só que Eu quero mostrar Como arrumar Na máquina Pente Corrido Eu já estou Cansado De fazer Sempre eu faço No pente Corrido Vou colocar O número Oito Aquele pente Bem grande Oito O maior Que tem Liga Liga para mim Ou se não Já está Faz o senso Deixa Deixa Liga a máquina O número Oito Vou usar Só flutuando A máquina Do final Do lado Direito Para dar uma disfarçada Nessa lateral Dá para ver Direitinho Olha a mudança Olha do outro lado Puxar um pouquinho O fio Só virar o fio Vem cá Do outro lado Olha a mudança Número oito É um dos pentes Maiores Da máquina Estou fazendo Um degradê Com um tupete Porque ele subiu Muita máquina Agora eu vou usar Quatro Olha só Tem que secar O cabelo Para fazer Esse trabalho Aqui Flutuando A máquina Do outro lado Dá uma olhada Olha como estou Modelando A cabeça Dele Agora Usando Esse pente Alguém perguntou Se poderia fazer Isso Com a Tesoura Desfiadeira Ou desbastar Como ele colocou Ali Não porque Vai ficar Espetado Não vai ficar Legal Agora Essa lateral Lateral Direita Esquerda Eu vou subir Um pouco Mais Com a Dois Para tirar Esse buraco Que ele fez Aqui Com a Máquina Um Passar Dois Fazendo Essa conexão Olha só Como vai mudando Vai subindo Pessoal Vai chegar Cliente No salão De vocês Igual Nosso amigo Aqui Tentou Cortar Em casa Ele gostou Do corte Só que Ele quis Mudar Falei Assim Para mudar Agora Você vai Ter que Fazer Um degradê Com Tupete E Ele é Mudeiro Tá vendo Que ele nem Fala Nem Dá uma Risadinha É modelo Mesmo Pode fazer as perguntas Que se não dava Para poder fazer Pelo menos O efeito Com ela Nesse cabelo Dele O que daria Diferença Dá para fazer O efeito Desbastadeira Que ele falou Dá para fazer Só que eu não gosto De usar Desbastadeira Para fazer Efeitos Eu gosto De usar A fio Navarra Eu vou Eu vou Fazer Agora O cabelo De Só Estou Finalizando Olha Como Como está Mudando O corte Dá uma Olhada Como está Mudando Tem mais Para terminar Aqui Tem mais Uma pergunta Tem mais Duas A Durvalina Pinheiro Perguntou Se a oito Ela passou Se você passou Ela por cima Só de leve Como que foi Isso Eu usei Ela só Flutuando Na parte De cima Para tirar Aquelas pontas Que estavam Subindo Agora Estou passando A um e meio Só para Finalizar o corte E vou Trabalhar A parte superior Na tesoura Você pente Barulho Um pouquinho Mas é isso mesmo Cristiano Pode fazer Pode Cristiano Lima Marinho Qual o fio De tesoura Que você usou Para o corte No topo Do cabelo Fio laser Ou fio navalha E por que Eu usei Fio laser Porque eu estava Fazendo a forma Quando você For fazer forma Você tem que Trabalhar Com fio laser Porque ela tem Uma micro serrilha Ela trava o fio A mecha E você consegue Fazer um corte Com mais precisão Quando você For desfiar O cabelo Você usa Fio navalha Que é melhor Eu vou usar Eu vou usar Fio navalha Daqui a pouco Pode falar Marcelo Xavier Perguntou Por que Que no início Lá Você não iniciou Direto Com a máquina A 4 A 4 Ao invés De usar A 8 Por que Que eu não Desfio Direto Com a 4 Porque primeiro Você tem Que abaixar O volume Do cabelo Abaixa E depois Você vai Com a 8 Porque se você Passar Direto A 8 Não Desculpa Direto A 4 Você vai Tirar Muito Cabelo De uma Vez Só Então Você tem Que ir Abaixando Aos Poucos Pegar O pentinho Aqui Ó Vou finalizar Essa linha Vou colocar 1,5 Finalizar E trabalhar A parte superior E fazer O acabamento Tá bom 1,5 Ou 1 Não A 1 Basta Vira aqui Dá uma olhada Baixa Ó A 1 Só que eu vou Puxar A metade Da Lavanda E já Finalizando A Dorvalina Fez uma Pergunta Mas o Jean Ferreira Já respondeu Pra ela Valeu Pronto Agora Pessoal Eu vou Molhar Esse cabelo E vou Desfiar Com a Tesoura Fio Navail Pra deixar Um cabelo Mais desconectado Pra não ficar Aquele cabelo Pesado Aquele Tupete Pesado Ó Vou molhar Já arrumei O corte Trabalhei A forma Agora Os efeitos Tesoura Fio Navail Essa daqui Ó Vou Pentear Todo Cabelo Pra frente Todo Pra frente E vou Correr A tesoura No fio Sem Fechar E abrir A Lâmina Ó Vira Vira um pouquinho Só Meu modelo Isaia Silva Perguntou se você tem Canal de penteado No youtube Toninho Penteado Não tem Tem só de corte Visagiza Mas eu posso Mas eu posso Montar Depois Pessoal Quem ficar Até o final Eu vou mostrar Uma técnica Bem legal Aqui De fazer um penteado Em cabelo masculino Mostrar Mostrar pra vocês Qual a pomada Certa De usar E qual o momento Certo De usar Essa pomada Abaixar um pouquinho Só A cadeira Senta mais Na pontinha Da cadeira Tá bom Isso aí Vou dar mais Uma desfiada Aqui Pra não Ficar tão Pesado Vou responder O Hugo Aí Tá Toninho Pode Responder O Hugo Giovanni Rodrigues Qual o canal Do youtube Quero me inscrever Também O nome do canal É Toninho O mão De tesoura No youtube Viu Giovanni Pra galerinha Que está nos assistindo Conteúdo do youtube A maior parte É exclusivo Não vem Para o facebook Quem quiser Material diferente Toninho O mão De tesoura Lá no youtube Pessoal Vou fazer o acabamento Agora E vou fazer Uma escova E mostrar Para vocês Como usar Pomada E um penteado Masculino Tá bom Vamos lá Vou fazer O pezinho Primeiro Aqui está a navarra Vou colocar A lâmina Qualquer coisa Eu compartilho O vídeo Manda aí Os coraçãozinhos Que meu câmera Gosta Na hora Sobe aqui Pode falar Thiago Lopes Você aí Agora Na hora Que você vai fazer O efeito Com a tesoura Correndo A tesoura Ele pergunta Se você estava Passando a tesoura Sem fazer Nenhum movimento Que efeito Seria esse Seria o efeito De desfiar Você não pode Abrir e fechar A tesoura É só correr A tesoura No fio Para você Desfiar No cabelo Agora Eu vou Finalizar Passar A maquininha Primeira Baixa reta Assim Pessoal Como O rosto Do nosso Modelo É retangular Quando o rosto É retangular Geralmente O pescoço Também É retangular Eu vou Fazer Uma linha Arredondada Para quebrar Um pouco Essa linha Reta Que ele tem No pescoço E no rosto Tá bom Então vamos lá Fazer Uma linha Mais arredondada Eu vou Passar A maquininha E depois Eu passo A navalha A turvalina Tominho Tá perguntando Pra galera Tem alguns Respondendo Pra ela Ela falando Que a marca Dela Não vê O pente 8 Aonde Ela compraria Esse pente 8 Geralmente Em loja De cosméticos Vende Isso aí Agora eu vou Fazer O acabamento A navalha Vou passar Esse produto Aqui Da Deluxe O Beauty Barber Ele é muito Bom Pra você Fazer O acabamento Já tem Pouco Que está Acabando Porque eu Gosto De usar Bastante Fica Até o Final Pessoal Da live Que eu Vou Mostrar O Penteado Vamos Fazer Um Penteado Pronto Agora eu quero Que você Direciona A câmera Na minha Direção Direciona Agora Vamos Lá Pessoal Eu Sei Que tem Muitos Vídeos Na Internet Eu Sei Que Quem Limpa A navalha Na mão É Muito Criticado É Feio Limpar A navalha Na mão Mas Eu Gosto De Limpar A navalha Na mão Alguém Vai Me Proibir A Limpar A navalha Na mão Falei Gente Eu Tenho Que Limpar A navalha Na mão E Agora Todo Mundo Vai Me Criticar Só Que Assim Eu Uso Essa Máscara É Uma Máscara Facial Eu Coloco Ela No Dedo Mindinho Aqui O menor Dedo Você Tem 360 Graus Você Vai Girar Colocar No Dedo Polegar E Aqui Você Limpa A sua Navalha Tá Bom É Feio Limpar A navalha Na mão Assim Não É Feio Né Então Vamos Lá Eu Vou Começar Pelo Ponto 1 Que A nuca Vou Ter Que Ficar Na Frente Do Cliente Senão Vou Cortar O Pescoço Dele O Gleus Vai Ficar Do Lado Ó Estou Fazendo Já Já Você Mostra Gleus Fica Aí Só Virar A Câmera Aqui Ó Você Não Virou 360 Celular Vai Virar 180 Ó Eu Vou Limpando Muito Legal Você Tem Uma Precisão Melhor Aí Pra Você Limpar A Navalha Não Precisa Sujar Uma Toalha Tão Grande Ou Ficar Correndo No Banheiro Pra Pegar Papel Higiênico Tá Gostando Pessoal Então Compartilha O Vídeo Vai Por Favor Vai Compartilha Mais Um Aí Pode Compartilhar Por Favor O Lucas Mendes E a Darte Cleide Fernandes É Uma Dica Da Máscara Facial Olha Que Gostoso Ó Não Corta A Mão É Bonito É Chique Arrumar Mais Um Pouco Aqui Agora Vou Fazer A Lateral Esse Modelo Vai Ser Oficial O Modelo É Um Modelo De Verdade Esse Nome Boneco Esse Nós Contratamos Lá São Paulo Caramba Vem de São Paulo Aqui Para Cortar O Cabelo Com Mãos De Tesoura Chegou Aqui Parece Que Estava Lá No Pombo Ele Cortou O Cabelo Lá No Pombo Pessoal Sabe Onde É O Pombo Onde Caga Na Cabeça Cadeira Me A Ercília Furtado Também Falou Que Amou A Dica Da Máscara Facial Olha Que Bom Gente É Muito Bom É Só Criar Agora Eu Vou Fazer A Escova Ó Agora Tira E Joga Fora Não É Beleza Isso Aí Agora Ninguém Vai Falar Que É Falta De Higiene Limpar Na Mão Olha Minha Mão Como Está Limpinha Bonita Tem Pergunta Pode Perguntar Fernanda Marques A Navalha Quanto Mais Deitada Melhor Quanto Mais Deitada Melhor Com Certeza Absoluta Ercília Furtado Queria Que Depois Você Fizesse Uma Live De Barba Terapia Barba Terapia Eu vou Fazer Agora Deixa Eu Ligar Meu Secador Vou Fazer O Penteado Nesse Nosso Modelo Como Como O Presidente Americano Que Você Parece Pedrão Olha Isso É É Abram Limpon Que Tá Tá Falando Ficou A foto Do lado Limpon Do lado Do nosso Modelo É Igual Zinho Olha Eu vou Usar Uma Escova Não é Tão Grande Escova Uma Escova Pequena E Vou Fazer Esse Penteado Nesse Lado Aqui Estou Apoiando A Tesoura No Fio Tesoura Não Escova Desculpa Estou Tão Acostumado Com Tesoura Que A Tesoura Tá Na Minha Cabeça É O Mão De Tesoura A Escova Vou Apoiar Vou Penteando E Girando A Escova Sentida Ao Contrário Do Fio Exé É Tô Tô T dictionary Agora eu vou para o outro lado. Alas são pretas. Você é cardoso quente ou frio, mão de tesoura? No quente. Você cardou no frio, não faz o fogo. Aqui é no quente. Acho que soltou aqui. Peraí pessoal, desligou o secador aqui, deu um treque. Nossa extensão não quer trabalhar. A gente já estava no final. Nossa extensão parou galera. Quem sabe faz ao vivo, mas ao vivo acontece coisa. Viu? Ao vivo acontece coisa. Finalizar. Meu secador deu tilt. Ainda bem que já estava no final da escova, estava só o finalzinho lá na pontinha do cabelo galera. Olha, eu vou passar essa pomada, é a pomada da Deluxe. Pomada bem legal. Branca. Para finalizar o corte. O segredo pessoal, é escovar primeiro o cabelo, para você fazer qualquer corte e depois você vai molhar. Olha só. Pessoal de camassarida assistindo Mão do Tesouro aí, ó. Barbearia, toca do coelho. Toca do coelho. Olha que pomada maravilhosa. Segredo é escovar no final. Depois do cabelo seco, você passa a pomada. E aí pessoal, gostaram? Olha só. Pode colocar mais para frente se quiser. Tu vai mexer na barba também? Dá uma adeira nessa barba. William da Silva, gostei da ideia da máscara na mão. Amanhã já vou usar a ideia no meu salão. Pode comprar, pode comprar que é muito bom. Do Balina Pinheiro, gostei do corte. Ótimas dicas. Vamos finalizar. A barba dele vai ser amanhã. Tá bom? Vamos fazer um vídeo, colocar lá. No canal. Pessoal, gostaram? Seja sincero. Olha só. O nosso modelo aí, ó. Tem uma foto do antes lá no seu celular, Toninho. Tem uma foto do antes. Pega seu celular. Tá aí na cadeira. Na outra cadeira aí. O William da Silva, antes de você mostrar o antes aí, o William perguntou qual a diferença do gel para a pomada. E qual o nome da pomada? A pomada, ela é mais seca, né? O gel já é molhado. Mostrar aqui o antes dele. Não, tá na sua galeria. Na galeria. Na galeria. Eu tirei uma foto. Não, eu tirei uma foto. Ah, eu tirei uma foto dele hoje. Pronto. Isso. Vou achar. Ó. Vou achar. Isso. Olha só, pessoal. Estava com cara de desnutrido. Olha como estava. Agora dá uma olhada no nosso modelo aí, ó. Como ele está. Esse é o corte. Gostou? Compartilha o vídeo. Tá bom? Então, manda coraçãozinho aí que nossa Vingo Camera gosta. Entendeu? E até terça-feira, as desejadas. 29 horas vai ter um corte, um corte masculino. Deve estar mais ou menos assim na direção do ombro. Eu vou mostrar para vocês como fazer corte em cabelo masculino, corte longo. Sem tirar o comprimento. E a barba dele vai estar onde? Vai estar lá no canal. Amanhã lá no YouTube, galera. Toninho Mãos de Tesoura no YouTube. Isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até mais. E é.